Os 5 melhores personagens, na minha opinião. Sabe quais são? Não? Vou falar pra vocês já. Fala galera! Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje estou trazendo uma curiosidade que me perguntam muito. Quais são os meus 5 personagens preferidos? Eu quero saber quais são todos, mas vou falar 5. 5 personagens que estão aí no meu imaginário sempre. Mas antes de eu falar, claro, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like maroto aí pra gente. Então eu vou falar 5 personagens que são meus prediletos, porém eu vou desafiar vocês antes. Deixem nos comentários de vocês aí o seu 5, o seu top 5 de personagens preferidos. Pode ser anime, pode ser mangá, pode ser HQ, não interessa. Pode ser de filme. Mas deixa aí, eu quero ver quais são os gostos de vocês. Eu quero ver do que vocês gostam. Quais são os personagens preferidos de vocês. Então deixem nos comentários aí que eu vou estar dando uma bisoiada no que vocês estão comentando. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar pelo primeiro ou pelo quinto. Não sei. Vou começar pelo personagem preferido. Eu vou falar logo, né? Já o Yusuke, todo mundo sabe, né? É o Yusuke. Yusuke, se tiver uma lista de personagens e eu não falar dele, não é minha lista. Então, não é verídica. Então eu vou começar pelo Yusuke. Porque se eu deixar por último, você fala, porra, vai falar do Yusuke de novo. Só fala do Yusuke, não sabe. Fala do outro cara, só Yusuke. Yusuke aqui, Yusuke ali. Então eu vou começar pelo personagem 1, 2, né? Yusuke Urameshi de Yu Hakusho. Já viram os outros vídeos, já expliquei o porquê que eu tenho carinho pela série. Então o Yusuke, um personagem, ele é badass, né? Ele é tudo bravão, mas ele é totalmente as aventuras dele, o que ele se envolve, a relação dele com a Keiko, como ele trata o Kuwabara. Então o Yusuke é um personagem que dificilmente vou achar outro pra substituir como favorito. Eu vou começar por ele, pra não chegar no final, você fala, de novo, Yusuke. Pronto, não vou falar mais dele, hein? Ó, já falei. Mais um personagem, um dos meus favoritos. Dessa vez ele faz parte de toda a história do Japão, da parte da cultura do Japão. E na verdade foi um personagem real daquela época, de uma época do Japão. Que na verdade, já tem um mangá sobre ele, tem um livro sobre ele. E aí ninguém mais, ninguém menos que o Musashi. O Musashi, se você não sabe, é um samurai real que viveu no Japão. Eu tenho aqui que vocês podem ver, que é o Water, que é um artbook do Inoue. Que escreve Vagabonde, que fez Landanke. E o Inoue, ele é assim, cara, ele é um artista. Ele não desenha só mangá, o cara é uma arte. O que ele faz, se você pegar pra ver as telas que ele desenha, quadros que ele faz, você fica impressionado com como ele desenha, como ele faz, como ele representa o Musashi. Então, um dos personagens prediletos é o Musashi. Antes de eu ler o mangá, antes de eu conhecer o mangá de Vagabonde, eu li os livros do Musashi, que são, cada livro tem mais de 1500 páginas. É assim, ó, é uma tona. São dois livros, eu li esses livros, que contam toda a história, toda a trajetória do Musashi. O mangá segue mais ou menos, mas claro, é muito mais resumido. Então, Musashi é um dos personagens preferidos. Saber que aquilo, tudo que ele fez, foi real, possivelmente foi real. Claro, tem alguma coisa de ficção, mas muita coisa real, um personagem importante pra história do Japão e que inspirou diversas histórias a serem feitas depois que esse personagem foi criado. Então, Musashi, outro personagem, meu segundo personagem preferido. Vamos lá, terceiro personagem, dessa vez é um vilão. Esse vilão, eu... os personagens que ficam marcados pra mim, eu me baseio num momento, assim, que fica no meu imaginário pra sempre, tá? Então, sempre que você me perguntar, ah, quais são os melhores vilões ou quais os melhores personagens, é o que me vem na cabeça, assim, no estalo, sem pensar muito. E esse personagem, que é um vilão, ele, com certeza, faz parte desse bolo ali, né? Daquela panelinha. Quando eu penso num personagem predileto, eu penso nele. Que é o Enishi, de Samurai X. O Enishi, se você não sabe, se você assistiu só o anime, ele não aparece no anime. Eu não sei por que não fizeram o final verdadeiro. O final do anime, se eu não me engano, o último personagem, o último vilão é o Amakusa. E não aparece o Amakusa no mangá. Então, o Enishi é um dos personagens prediletos, é o personagem que tem toda a relação das cicatrizes do Kenshin. E o único personagem que poderia ter derrotado o Kenshin, tá? O Kenshin, mesmo lá com o Batossai, doidão, bravão, berserk, não conseguiria derrotar o Enishi. O Enishi, apesar de ter uns problemas de cabeça ali, era muito poderoso. Então, eu gostava do visual do personagem, eu gostava de tudo, cara. O Enishi é um dos personagens que ficaram marcados aí pra mim, com certeza. É um personagem predileto pra mim. E o quarto personagem? Meu quarto personagem predileto é um personagem que... Puta, cara, a vida do cara é fodida. Desde criança ali, já nasceu amaldiçoado, cresceu, se lascando. Ficou adulto, foi amaldiçoado de novo. Perdeu todo mundo, continua perdendo todo mundo. Tu tá atrás de vingança, a vida do cara é focada em vingança. Que é o Gats, que eu acho que é um personagem... É um dos personagens mais completos já criados em uma história. Convenhamos que o Miura é um gênio, é um mestre. Então, o Gats, com certeza, é um dos meus personagens preferidos. Gats de berserk, tá, galera? Se você não leu Berserk, pelo amor de Deus, hein? Tem que se atualizar. Se não leu, me fala que eu faço um vídeo de Berserk. Mas tem que ler. Berserk não tem jeito. Não tem como você não ter lido, você não ter conhecido a história do Gats. Saber quem ele é, o que ele passou, o que ele está passando agora. Então, eu acho que o Gats tem muito a ver com a vida real de muita gente, né? Tem muita gente que sofre a vida inteira, batalha, batalha, mas nunca consegue. Mas não desiste, tá ali tentando alcançar o seu objetivo. O Gats é um personagem que representa bem isso. E com certeza, nessa lista tem que ter ele. E por último, o quinto personagem, meu quinto personagem preferido. Esse aí também não pode faltar nas minhas listas. Que é o Yusuke Urameshi. Eu já falei do Yusuke, né galera? Puta, eu falei que ele ia falar e falei. Só fala do Yusuke, esse diabo. Fala de outra coisa, porra. Não, não vou falar de outro. De novo, Yusuke. Só fala de Yusuke. Pode ser o Toguro? Não, né? Do mesmo anime também não. Vou pular. Esse personagem também é um personagem que fica muito marcado. É um personagem, na verdade, que é muito querido por todos. É um personagem que... Que ele... Foi conseguido fazer um carisma com o personagem. O personagem, apesar dele ser... Como é que eu posso dizer? Ele é sério e tal. Mas você... Acho que todo mundo que viu esse personagem criou um carisma muito grande por ele. Então ele é muito querido. E é ninguém mais, ninguém menos que o Kakashi. O Kakashi, ele tem uma mágica que faz você gostar dele. Você curte o Kakashi. Mesmo se ele dizer muita coisa, se ele aparecer muito. Se ele ser um cara brincalhão. Mas as poucas cenas do Kakashi fizeram dele um personagem que te cativa. E que você gosta dele. Que você fica torcendo. Pô, tomara que o Kakashi não morra. Tomara que não aconteça alguma coisa com o Kakashi. Ainda bem que não aconteceu. Então o Kakashi é o meu quinto personagem preferido. O personagem que está no meu imaginário também. Quando eu penso de personagens, resumidamente, são esses cinco personagens que me vêm à cabeça. Então essa é uma lista que eu fiz pensando rapidamente. Sem pensar muita coisa. Eu falo, pô, não tem nenhuma menina, não tem nenhuma mulher. Galera, essa é a lista que me vem na cabeça de Stahl. Se eu for fazer uma lista de personagens mais bem desenvolvidos, com certeza. Aí, claro, vai ter muita mulher aí no meio. Mas vai ficar muito tensa. Mas posso estar fazendo. Por exemplo, posso estar fazendo também uma lista dos cinco maiores vilões. Que teriam cinco vilões aí. Também tem muito vilão bom. Que você acaba gostando do vilão. Então eu poderia estar fazendo também a lista de vilões. De girl power. Vou fazer, calma. Mas quando você falar... Eu estou te perguntando agora. Quero que você deixe no comentário. Mas sem pensar muito. Escreve aí. Cinco personagens que vêm. Você vai pensar, tal, 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 tal. Pode ser do mesmo anime. Pode ser, não tem problema. Mas para mim, quando eu penso em cinco personagens. O que me vem à cabeça são esses cinco. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Isso é uma curiosidade. Uma descontração. E eu quero ver quais são os gostos de vocês. Deixa aí embaixo aí. Fica ligado aí nos próximos vídeos. Beleza? Valeu. Fui. 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 Obrigado.